Iniciando as doenças parasitárias causadas pelos protozoários, nós vamos ver as principais e vamos iniciar aqui com a giardíase, né? Então a giardíase é uma infecção do intestino delgado causado pela giardelâmblia, que é um parasita unicelular. É mundial e frequente em crianças. Quando afeta as crianças, a patogenia vai causar uma má nutrição, obviamente que ele está competindo pelos nutrientes, E, claro, vai causar um prejuízo ao desenvolvimento, que é se a criança está má nutrida, não está absorvendo nutrientes suficientes, ela não vai conseguir se desenvolver. E nos locais, é presente nos locais onde as condições sanitárias são deficientes. Vai ser transmitido de uma pessoa para outra através de cistos eliminados pelas fezes. Então, pode ser adquirido diretamente, né? Entre as pessoas, as crianças que estão lá com hábitos de higiene precários, né? Ou seja, transmissão fecoral, também pode ser transmitido por parceiros sexuais, através do sexonal. Então, está ali no sexonal, as microfissuras da relação podem favorecer a entrada do parasita, através dos órgãos genitais. E indiretamente, através de alimentos ou água contaminados, né? Não é ter contato com as fezes da pessoa diretamente, é ter os alimentos ou a água contaminada. Então, a giarde, ela vai se apresentar em duas formas. O trofosoíto, que tem uma morfologia de pera, e o cisto ou quisto, que vai ter uma morfologia oval. É um parasita monoxeno, ou seja, só precisa de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. O ciclo vai envolver a ingestão desse cisto, depois vai haver o desensistamento pelo ácido do estômago, e esse desensistamento vai ser completado no duodeno e ali no início do jejuno, tá? Devido às condições que existem nessa região. Depois disso, ele vai fazer a colonização do intestino delgado pelos trofosoítos, né? Houve o desensistamento, a gente teve a proliferação dos trofosoítos, que é a forma não-ensistada. Depois disso, esses trofosoítos vão se proliferar através da fissão binária, longitudinal. Depois, sob determinadas condições ainda não conhecidas, a gente vai ter o ensistamento desses trofosoítos pela presença de pH favorável dos componentes da bile. Então, esses componentes ali na região do intestino vão favorecer um ensistamento desses trofosoítos, que vai, então, secretar uma membrana que tem riqueza de quitina e outros polissacarídeos, mas principalmente a quitina, para formar esse cisto. E aí? E isso por quê? Para proliferar, né? Para ser liberado nas fezes e conseguir aí alcançar outros hospedeiros. Oi? No caso, pensa aí o processo de pera como um cisto. Isso, exatamente. Aqui é o trofosoíto, que tem essa morfologia de pera, e aqui é o quisto, que tem essa morfologia oval, que é justamente o quê? O cisto, né? Que é, no caso da giardias, é chamada de quisto. Então, a gente vai ter a contaminação por alimentos contaminados ou contato direto com as fezes contaminadas. E isso vai ser através dos cistos, né? Que são as formas que resistem no meio externo. Então, o indivíduo absorveu esse cisto, chegou no ácido do estômago, começa o processo de desencistamento. Aí, ele entra no intestino delgado e as condições lá do intestino delgado também favorecem o desencistamento completo. Quando acontece esse desencistamento completo, os trofosoítos se proliferam. E aí, inicia o processo, de fato, do parasitismo, que é aqui nesse formato, né? Ativo, em que ele vai consumir os nutrientes do hospedeiro e etc. Em determinadas condições não conhecidas, ele migra ali para o hílio, o início do intestino grosso, para sofrer o processo de encistamento para fazer a proliferação. Então, ele vai pelo pH, pela composição da bile, ele começa a sofrer o processo de encistamento, em que ele muda a sua morfologia e passa a secretar a membrana de quitina em volta dele, para, de fato, formar um cisto resistente às condições externas. Então, através das fezes desse indivíduo infectado, é liberado os cistos no meio ambiente. A proliferação desses trofosoítos no intestino, no processo infectante, é feita aqui pela fissão binária, tá? Então, a patogênia... Oi? Isso, é uma reprodução assexuada, tá? Por fissão binária. Então, a patogenia das diardias vai incluir o quê, né? Náuseas intermitentes, flatulência, queixas abdominais, fezes volumosas e com mau cheiro, diarreia. E se houver gravidade, aí é que a gente tem a apresentação da perda de peso. Mas é raríssimo que a diardias tenha ocorrência de gravidade, tá? Os mecanismos que envolvem o parasitismo da diardias envolvem mudanças na arquitetura da mucosa intestinal. Então, esta mucosa, ela pode se apresentar normal ou com atrofia parcial devido à resposta imune do hospedeiro ao parasito. Então, essas alterações também favorecem que os efeitos do parasitismo sejam mais danosos. Um processo inflamatório, modificações morfológicas do tecido, ou seja, perda de certas partes funcionais, né? Além do consumo dos nutrientes, da competição com os nutrientes do organismo. A disseminação da diardias está relacionada às inadequadas condições de higiene, à educação sanitária, à alimentação, falta de sistemas de coleta e tratamento de esgoto, bem como o abastecimento de água potável. Então, isso acaba disseminando a doença. Muitas vezes a doença, ela é autolimitada, né? O próprio organismo, ele já consegue resolver. Em alguns casos, vai ser conveniente tratar dela com o uso de antiparasitários, como tinidazol, metronidazol, albendazol, seguindo as orientações do médico, certo? Depende do grau, do nível que a doença está no organismo. Então, aqui vocês visualizam a micrografia eletrônica e também a comum, numa lente mais aberta, e que a gente vê a estrutura da diardia, que ela tem essa estrutura em pera, com vários flagelos, ou seja, é do grupo dos flagelados. E aqui também a gente vê essa estruturação. Aqui é a forma em cisto, certo? Que a gente tem esses quatro núcleos que vão dar origem a quatro trofozoítos, no momento em que ocorre o desincistamento. Então, tem essa membrana espessa aqui de quitina, para que resista às condições externas. Aqui é a micrografia eletrônica do intestino. Esse pobre aqui estava mal mesmo, né? Estava infestado. E aqui é justamente a alteração que eles vão fazendo nas microvilosidades, né? Nas vilosidades e microvilosidades. Porque eles vão degradando para obter o alimento e isso acaba afetando as células. Então, se eu estou interferindo na estrutura morfológica do tecido, estou interferindo na sua função. Então, se eu vou perdendo essas microvilosidades, eu vou perdendo cavidades onde o alimento se deposita, então eu estou perdendo nutrientes. Eu estou perdendo também a absorção desses nutrientes que estão sendo consumidos por ele. Aqui, né? Nessa proliferação, nessa infestação grande, a competição pelos nutrientes está muito elevada. Então, a gente vai tendo alterações do tecido, além do processo da competição pelos nutrientes, tá? Não, ele fica ali só no intestino delgado, só consumindo o alimento que vai passando, tá? Claro, como eu falei, que ele vai causar lesão, né? Uma alteração morfológica do tecido, mas ele não vai adentrar esse tecido procurando a corrente sanguínea, por exemplo. A amebíase, né? A amebíase vai ser causada pelo gênero entamoeba, que tem várias espécies. No entanto, as mais importantes no contexto da saúde humana são a entamoeba histolítica, que a gente tem, que é um problema de saúde pública mundial, que a gente tem 100 mil mortes por ano, e temos também a entamoeba cólica, certo? Então, são organismos unicelulares também, que se deslocam por meio de pseudópodes, ou seja, são do grupo das sarcodinas, né? Dos organismos ameboides. Então, as espécies de ameba do gênero entamoeba apresentam-se em duas formas. O trofosoíto, né? Que é a forma mais ativa. E o cisto. Na entamoeba histolítica, esse cisto vai ter quatro núcleos, enquanto na coli vai ter oito núcleos. Na forma trofosoítica, eles vão se alimentar por fagocitose, né? Ou seja, vão consumir células inteiras. Ou pinocitose, consumir as partículas orgânicas do organismo. Ou o transporte através da membrana. Eles possuem transportadores na sua membrana que conseguem adentrar as moléculas orgânicas que eles possam se alimentar. Reproduzem-se por divisão simples e geralmente formam cistos, o que vai assegurar o quê? A sua dispersão no meio e a passagem para outro hospedeiro. Ou seja, a sua proliferação. Certo? Então aqui, é só pra que vocês observem, a gente tem aqui a entamoeba coli, a entamoeba histolítica, com as características, a formação aqui dos pseudóbides, né? O ectoplasma e o endoplasma. Temos o cisto. Esse cisto na coli vai ter oito núcleos, enquanto na histolítica vai ter quatro núcleos. São organismos muito similares, tá? A histolítica, ela vai ter, vai ser mais impactante no problema da saúde pública, mas em questão de similaridade estrutural, morfológica e de patogenicidade, elas são muito similares. Então aqui a gente tem os trofozoítos da entamoeba histolítica, eles só são um pouco mais alongados, essas células aqui dentro são hemácias, né? Quando ele chega à corrente sanguínea, que a gente vai já ver que pode acontecer na amebíase, e ele consome essas hemácias. E aqui, né? Ele tem só um alongamentozinho maior do que o cisto. Ele também tem uma estrutura, de certa forma, oval. Aqui são os cistos da entamoeba, em que normalmente quando a gente visualiza assim poucos, é referente à histolítica, por quê? Porque ela só tem quatro. Quando a gente já consegue visualizar vários, como a gente vê aqui, é referente à coli, porque ela vai ter oito, certo? Porque a gente não vai conseguir visualizar todos. E aqui vai ser a forma trofozoítica da coli, que também é só mais extensa, tá? Ah, não tinha passado. Então, a infecção, ela vai iniciar pela ingestão dos cistos maduros, que resiste à acidez estomacal, chegando ao final do intestino delgado, ou ao início do intestino grosso. É nesse ponto que vai acontecer o desincistamento. Em seguida, o cisto vai sofrer sucessivas divisões nucleares e citoplasmáticas, dando origem a quatro e depois oito trofozoítos, chamados de trofozoítos metacísticos. Ou seja, por que que os cistos têm todos aqueles núcleos, né? Porque lá dentro vão se desenvolver os trofozoítos. Só depois é que eles vão se romper para infectar ali o seu hábitante. Então, esses trofozoítos migram para o intestino grosso, onde colonizam aderidos à mucosa, vivendo como comensal. Então, quando o cisto chega ao final do intestino delgado, ali o início, né? O ascendente, o colo ascendente do intestino grosso, e esses trofozoítos são liberados, ele vai fazer a infecção intestinal ali, especificamente no intestino grosso. Quando esses trofozoítos sobem para a parte transversal, ou seja, o colo transversal do intestino grosso, ele não causa mais danos, ele vive como comensal. A gente deu o exemplo do tubarão. O comensalismo é uma relação ecológica mais zero, né? Em que um é beneficiado e para o outro, tanto faz. Ou então é mais, mais. Os dois são beneficiados. Então, quando ele chega ali, ele não causa nenhum mal ao organismo, ou pode até mesmo fazer o bem, degradando bactérias que comecem a se proliferar em excesso da microbiota, certo? Então, no ascendente, ele causa um parasitismo danoso. No transversal, ele vive como comensal, sem causar danos graves. Sob circunstâncias não conhecidas, ele vai se desprender da parede intestinal e, na luz do intestino grosso, ele vai sofrer desidratação, eliminar os nutrientes internos, transformando-se em pré-cistos e, em seguida, vai secretar a membrana cística e se transformar em cistos para que seja eliminado nas fezes proliferando, tá? Então, ele sai ali do colo transversal e vai já para o descendente. Quando chega no descendente, por mecanismos ainda não conhecidos, ele começa a desidratar e liberar o seu conteúdo nutricional, sua matéria orgânica, para que depois secrete a membrana cística e forme os cistos que serão eliminados. Então, a gente tem aqui o cisto maduro, que aí o indivíduo ingere, chega ali, ele resiste ao ácido estomacal e chega no colo ascendente do intestino grosso. Ali o desencistamento se completa totalmente e libera os trofozoítos. Esses trofozoítos iniciam a doença intestinal no colo ascendente, certo? Começam ali a causar o parasitismo. Em determinado momento, eles sobem para o colo transversal e fazem uma colonização não invasiva, certo? Que é o que a gente chamou de comensalismo. Então, eles ficam ali e ou eles beneficiam o organismo, degradando bactérias e etc., ou favorecendo o processo digestivo e eles conseguem obter o seu alimento, certo? Em determinado momento, né? Já já eu entro nisso aí, eu vou só falar logo isso aqui. Então, o cisto, ele chega nas condições lá do final do intestino delgado e no início do intestino grosso. Esses trofozoítos se formam aqui dentro do cisto que se rompe. Ocorre a eclosão liberando esses trofozoídos. Eles podem se multiplicar pela fissão binária longitudinal normal, certo? Ou quando chega aqui no colo descendente, eles podem sofrer a desidratação, a expulsão de nutrientes e a secreção da membrana cística, formando cistos que serão eliminados juntamente com as fezes. Nós temos ainda uma terceira doença causada pela amebias, né? Então, a gente tem a doença, de fato, intestinal, temos o comensalismo e nós temos a doença extraintestinal, que é, por razões ainda não conhecidas, esses trofozoídos que estão aqui no colo ascendente começam a invadir o tecido do intestino grosso. Pra quê? Pra chegar na corrente sanguínea. Quando eles chegam na corrente sanguínea, eles vão atacar o fígado, os pulmões e o cérebro, causando danos graves relacionados à amebias, certo? Não, é só o desenho, a morfologia é a mesma, ele tá só se multiplicando, tá? Isso, ela engole os cistos, aí quando chega aqui, ele não sofre o desencistamento, aí ele vai habitar aqui o colo ascendente, causando a doença. Se ele subir, já, como se trofozoídos, se ele subir mais um pouquinho e vier pro colo transversal, ele causa o comensalismo, ou seja, não causa a doença. Cadê? Onde é que tu tá olhando especificamente? Eu só tô vendo D aqui. Aqui? Do lado do A. Sim, sim, pronto. A forma de agnóstico. A forma de cista. Não, a forma de agnóstico pode ser o trofozoído também, a gente também consegue identificar através do trofozoído. Dá pra identificar com dois. É, dá pra identificar através dos dois. Então, como eu já disse, né? Eu já falei, em situações que não são bem conhecidas, o equilíbrio parasita-hospedeiro pode ser rompido e os trofozoídos invadem a mucosa intestinal, formando úlceras, mediante processos de multiplicação ativa. Nessa fase, o paciente apresenta inúmeras evacuações mucossanguinolentas, prostração e desidratação. As complicações da amebias intestinal são muito variadas e podem atingir até 4% dos casos, interferindo na morbidade e na mortalidade. No interior dessas úlceras, eles podem alcançar a circulação porta, atingir outros órgãos como o fígado, posteriormente o pulmão, rim, cérebro, pele, causando a amebíase extraintestinal, que é extremamente rara e vai formar principalmente abscessos no fígado. Então, ficam vários tumores no fígado, cheios de pus e células mortas. Então, a disseminação pelos mesmos fatores da giardíase, né? É uma doença que se transmite via fecoral. Então, se a gente tiver saneamento básico, hábitos de higiene, consegue-se evitar a contaminação. E o tratamento envolve amebicidas atuando ali na luz intestinal. Então, são medicamentos voltados para amebas, que têm as suas características no seu ectoplasma, no seu endoplasma, que são alvo de fármacos parasitários. Então, aqui é só para vocês verem, mas não dá para visualizar. Aqui a gente tem o intestino, a luz, e eles estão aqui ligados à base do colo. Então, em determinado momento, esses trofosoídos que estão aqui marcados, eles começam a invadir o colo. Aqui é o corte de uma invasão, que eu não consegui visualizar, tá? Mas se vocês conseguirem, tá ótimo. Então, ele está invadindo aqui, e aí essa invasão, essa degradação das células do tecido começa a formar uma ulceração. Essa ulceração, muitas vezes, permite que esses trofosoídos alcancem a circulação corta, né? Que vai aí para todo o organismo, para atingir aqueles outros órgãos, e aí causar a infecção, a amebiasia extrointestinal, que é, muitas vezes, grave e fatal. Temos também como parasitose causada pelo... Eu ia dizer, protozoose. Como parasitose causada pelo protozoário, a tricomoníase. O seu agente etiológico é o tricomonas vaginalis, né? E não possui forma cística, só a forma antrofosoídica. Então, a vaginalis habita o trato geniturinário do homem e da mulher, onde produz a infecção, não sobrevivendo fora do sistema urogenital. Então, a divisão vai se dar por fissão binária, longitudinal também. O parasita é um organismo anaeróbico facultativo que cresce em pH entre 5 e 7,5 e em temperaturas entre 20 e 40 graus Celsius. Ou seja, canal vaginal é o ideal para a proliferação dele. Então, a tricomoníase é uma doença venérea sendo transmitida através da relação sexual e pode sobreviver por mais de uma semana no prepúcio do homem sadio após a relação sexual com a mulher infectada. Então, o homem, nesse caso, é o vetor da doença, porque, na maioria das vezes, ele não possui nenhum sinal e nenhum sintoma. Então, como sobrevive uma semana no prepúcio, a probabilidade de que ele possa infectar outras mulheres é muito maior. Oi? Doença venérea é a DST, que é transmitida via relação sexual. Então, aqui a gente tem um ciclo. Como está aqui na imagem, nós não temos a forma cística, né? A gente só tem o trofozoito. Mais uma vez, é um organismo flagelado e esse, especificamente, ele tem aqui o que a gente chama de membrana ondulante, que é um prolongamento da membrana com o flagelo que também contribui para a mobilidade, para a locomoção desse organismo. Então, essa membrana ondulante também vibra, juntamente com o flagelo, favorecendo a locomoção desse organismo. Então, a mulher infectada, né? Ela contém ali no canal vaginal a tricomona vaginalis. Ela tem a relação sexual sem proteção, infecta o homem que vai lá e contamina uma mulher não infectada, certo? Ele vai se proliferar através de fissão binária longitudinal, conseguindo aí multiplicar a quantidade do organismo. Na mulher, a tricomoníase, ela vai de assintomática até um estado agudo. O período de incubação é de 3 a 20 dias. A tricomoníase provoca uma vaginite que se caracteriza por um corrimento vaginal fluido, né? E aí já diferencia da candidíase, que já é um corrimento denso, mais grosso, espesso. Além de fluido, ele é abundante de cor amarela esverdeada, bolhoso, ou seja, como se ele tivesse a composição proteica, né? Então, ele tem um aspecto espumante, de odor fétido e frequente no período pós-menstrual. No período pós-menstrual, ele tem mais intensidade. Então, a inflamação, ela é acompanhada de prúrido e irritação vulvo-vaginal, de intensidade variável e dores no baixo-ventre, porque, obviamente, vai desencadear o processo inflamatório. Então, a mulher apresenta dor nas relações sexuais, desconforto genital, dor ao urinar, porque a uretra também está inflamada, e aumento na frequência miccional. No homem, na maioria das vezes, é assintomática, mas pode ter uma uretrite com fluxo leitoso ou prurulento e um prúrido na uretra. Então, é a DST não viral mais comum no mundo, com 170 milhões de casos anualmente. Então, é a vaginosa, é o que a gente conhece pela vaginosa, é muito comum. Então, o controle da tricomoníase são estratégias de combate às DSTs, ou seja, uso de preservativo, não ter relação sexual com a pessoa infectada, o controle das DSTs normais e o tratamento imediato. Então, é o uso das pomadas, de medicamento via oral também, para controlar a proliferação do organismo. Então, aqui são belíssimas imagens da pessoa com tricomoníase, né? Então, a gente tem, na mulher, um impacto maior, né? O colo do útero bem inflamado, com o corrimento, aqui vocês visualizam, né? O corrimento é fluido, né? Espumoso, bolhoso, e aqui é... É que eu fico pensando, né? A pessoa trabalha assim no posto de saúde, aí pensa que vai achar um negócio bem bonitinho, todo depilado, não vai, vai ser isso aqui que você vai ver. Vai ser isso aqui, exatamente assim, com isso aqui escorrendo mesmo. Ah, beba! Aí, nos homens, né? Quando não é assintomático, quando chegou no nível de infecção muito elevado, tem a inflamação, né? E esse corrimentozinho leitoso, meio que transparente, saindo, tá? Então, vamos lá. Outra parasitose causada pelos protozoários é a toxoplasmose. Essa traumatiza, né? A gente não quer mais falar de nada. Então, o toxoplasma gondi é que é o agente etiológico da toxoplasmose. É, exatamente, é o do gato. É um esporozoário que infecta grande número de vertebradas de sangue quente, inclusive o homem. Nos adultos, ele vai causar uma infecção crônica, assintomática ou febre e linfadenopatia, né? Que é o inchaço dos linfonodos. Nas crianças, pode causar encefalopatia e coreorretinite, que nos casos congênitos é particularmente grave. A gente vai já falar sobre isso aqui, tá? Então, é um parasitêndo celular obrigatório que invade as células do sistema fagocítico mononuclear e as células parenquimatosas, assim, permanece no vacúolo parasitóforo, dentro lá da célula fagocitária, sem ser digerido e aí ele se multiplica por um processo de brotamento interno, que foi a endogenia, que é aquele que a gente viu o último lá. O organismo se forma dentro para depois brotar da origem a um novo organismo. O ciclo tem uma fase sexuada realizada no intestino dos hospedeiros definitivos, que são os gatos. Então, essa fase sexuada, ela vai dar origem a estruturas císticas chamadas de oocistos. Esses oocistos são liberados nas fezes dos gatos e as pessoas podem se contaminar se tiverem contato com as fezes do gato, por exemplo, crianças que ficam brincando na areia, podem, são muito suscetíveis a ter contato com os oocistos dos gatos contaminados. A outra fase é uma fase assexuada nos hospedeiros intermediários, que é o quê? É o homem, os roedores, o gado, e aí nós também podemos ter contato com os oocistos se essa carne não for bem cozida. Então, a gente tem lá a tênia, que vocês vão ver, né? E a gente também tem o exemplo da toxoplasmosa, uma carne não bem cozida, não bem assada, ela pode conter os cistos e aí esses organismos intermediários também assimilar os cistos da toxoplasmosa. Tá? Não, é o oocisto, tá? Tô falando cisto, mas é o oocisto, certo? Tem, ele vai... Vamos ver o ciclo. Aqui, ó. Então, muitas vezes ele vive como o oocisto. É por isso que algumas pessoas que têm toxoplasmosa vão saber quando, por exemplo, a mulher é engravida, ela tem que fazer o exame pra saber se ela tem. Porque, como eu disse anteriormente, ele fica assintomático. Ele causa uma inflamação, essa inflamação de longa duração, por isso crônica, mas ele é assintomático. Algumas poucas vezes é que ele vai ter as manifestações que vão causar inflamações de outras regiões. Então, as fezes do gato, o animal que se alimenta, ele vai ficar infectado com cistos e aí vai estar presente nos tecidos desses animais. Uma carne mal cozida, você tem acesso aos cistos pelos animais ou então a contaminação direta mesmo com as fezes dos gatos contendo os oocistos. Outra forma de contaminação é quando esses oocistos eles desensistam, liberando o organismo na sua forma ativa, certo? Nessa forma ativa, eles vão desencadear a doença parasitária em si. se a mulher ela tiver acesso numa transfusão sanguínea ou por qualquer outro método ela se infectar durante a gravidez, por exemplo, com o toxoplasma e o cisto vier a se romper dando origem ao trofosoito do toxoplasma, ela vai através, né, via placentária, vai contaminar o feto. E aí, o que foi que a gente falou anteriormente? Nas crianças, a toxoplasmose pode causar encefalopatia e principalmente córeorretinite, né, que vai ser uma inflamação da córea e da retina que no feto, principalmente no primeiro trimestre, se essa infecção acontecer no primeiro trimestre, a probabilidade de que a criança nasça cega é muito grande porque ele vai degradar mesmo uma retina ali. Então, por isso que é tão perigoso na gestação porque as crianças, né, as crianças também estão brincando lá na areia, né, e tem contato com os oocistas, também correm o risco de vir a ficarem cegas se tiverem o desincistamento dos oocistas do toxoplasma, tá? Mas a principal forma, por quê? Porque eles ainda estão em formação, né, ainda está no processo do desenvolvimento fetal, no primeiro trimestre, se a mulher tivesse infecção, a probabilidade de que, de fato, a criança fique cega é praticamente de 100%, tá? Pelo processo de formação com a infecção. Nesse caso, o desincistamento no humano, aí ele vira os primeiros dispositivos e sai do cisto, porque ele não é intermediário. Isso, não, ele é intermediário no sentido de que o organismo não precisa dele para se desenvolver, entendeu? É o caso, por exemplo, ele não vai formar cistos no homem, ele só forma com os gatos, entendeu? Porque o ciclo de vida só é feito nos gatos, ele pode, o homem pode inserir o cisto e aí ele desincista e forma o trofozoito, aí ele se multiplica por fissão binária, mas ele não forma cistos dentro do homem, por isso o homem, os roedores e os gatos são considerados hospedeiros intermediários. Não, dificilmente transmite, é só do, ele só se infecta, então, o que que acontece? Os hospedeiros serem definitivos ou intermediários estão mais relacionados ao ciclo do que a habitação do organismo, ao ciclo do indivíduo, ele vai formar os cistos aonde? No definitivo, ele não vai formar cisto nos intermediários. Ela pode se infectar antes, tipo, antes de engravidar, ela pega em posagem? Não. Aí é piora? Não. Ela pode se infectar antes, mas raras as vezes ocorre o desincistamento. Na imensa maioria das vezes, permanece em cistado. Por isso que a gente faz o exame, porque há um risco grande de acontecer o desincistamento. Tem que ver se na posição de o IgM e o IgG ou só o IgM? Os dois, né? Porque o IgM é o inicial, então ele começou a se proliferar. Se der só o IgG, tudo bem, mas se der o IgM, aí a gente tem que fazer alguma coisa para tentar ajudar o bebê a não ficar cego. Entendeu? Não entendeu, né? Não, eu te digo isso, se a mulher teve contato há muito tempo, aí ela não pode ter contato na gravidez. não pode ter contato na gravidez, porque por mais que ela tenha, se ela já, se ela já tiver tido, está tudo bem não, porque pode ter, ela ainda pode ter os cistos, entendeu? Esses cistos da toxoplasmosa, eles ficam latentes. Poucas vezes eles se manifestam. Então, se ela tiver tido contato, ela pode ter o cisto ainda e ele resolver desincistar justamente quando ela engravida. então é um perigo ou pior ainda quando ela tem contato grávida e aí ele vai desincistar, por quê? Quando a gente está grávida o nosso sistema imune está debilitado, etc, etc, porque senão ele vai responder ao feto também, causando um aborto. Então, isso favorece com que ele desinciste e ela tenha a infecção. Então, tanto ela tendo tido como ela ter no momento da gravidez é ruim. Entendeu? Até o que mesmo que ela tem antes ela vai ter os medicamentos menos do que mesmo. Exatamente, exatamente. Os anticorpos que foram feitos na memória da célula são nele. Exato. Pois é, mas, por exemplo, se os anticorpos tivessem acabado com a infecção, tudo bem. O grande problema é que os cistos eles perduram. Eles ficam em estado latente quando a pessoa adquire toxoplasmosa. Então, aqui, é o primeiro exemplo que a gente está vendo de esporosoário, que são aqueles que não têm estruturas locomotoras que eles têm só o processo de contrair e relaxar do organismo como um todo. Aqui são os cistos do toxoplasma. Aqui é um cisto contendo bradizoítos que é justamente a proliferação dos organismos nas suas formas que vão atuar. Quando eles são liberados, eles não vão ser mais os bradizoítos que eles vão começar a atuar. Aqui é a forma cística, de fato. E observem que no cisto da toxoplasmosa a gente tem uma característica. Quando ele se forma, ele inicia ainda outro processo. Começa a formar esporocistos e dentro desses esporocistos nós vamos ter, de fato, os organismos se formando por brotamento. Então, quando eles se romperem, eles vão liberar isso aqui. São os esporozoítos que vão, de fato, infectar. Certo? Quando libera esses bradizoítos, eles vão crescendo, amadurecendo para se converterem em esporozoítos. Então, aqui é o cisto, iniciou a formação. Esse cisto começa dentro dele a formar os esporocistos. dentro dos esporocistos que estão dentro do cisto, nós vamos ter os esporozoítos. Certo? Esses esporozoítos podem ser liberados, para liberar aqui o toxoplasma gonde e começar o processo de infecção. Ou eles podem permanecer assim por longos e longos anos. Então, aqui, só para facilitar, porque a gente não vai ver em detalhes, mas eu sei que isso aqui tem uma complexidade. Nós não vamos ver em detalhes para cada uma das doenças, porque não tem como que isso é parasitologia, essas características. O que é o trofozoíto, o que é o basidioíto, o que é o esporozoíto. Então, cada um dos protozoários tem uma definição. E eles têm o seu ciclo de cisto. Esse cisto se transforma em esporocisto, depois se transforma no ocisto. Então, tem várias subdefinições, só que isso aí é parasitologia pura e a gente não tem esse tempo disponível. Tá? Então, aqui, só para vocês verem mais ou menos, basicamente, o processo. Aqui, nós temos os ocistos liberados nas fezes, certo? Esses ocistos, eles podem, aqui, como vocês estão vendo, tem dois esporocistos, estão vendo? Porque dentro, tem essas duas membranas aqui, são dois esporocistos. Esporocistos e quatro esporozoítos. Exatamente. Aí, a gente tem dentro de cada esporocisto, dois esporozoítos. Certo? Aqui, quando ele é ingerido, nas condições ideais do intestino do gato, vai ocorrer o desincistamento e esses esporozoítos, eles vão se proliferar, né? gerando os bradizoítos. Esses bradizoítos é que vão atacar o epitélio, mas eles também podem sofrer o processo de quê? De encistamento para formar o ocisto, que vai ser liberado nas fezes do gato e vir infectar agora outros animais, né? Seres humanos e outros animais. A forma agressiva são os bradizoítos que provém dos esporozoítos, tá? Então, entrando no organismo, né? Que consumiu o cisto, ocorre o desincistamento, né? Formando os bradizoítos a partir dos esporozoítos. Esses bradizoítos vão ser convertidos em taquizoítos para vocês verem como tem muita nomenclatura, né? Esses taquizoítos é que conseguem se diferenciar em bradizoítos dentro de uma célula formando esse cisto, que tu até mencionou que é característico também da doença de chagas, né? A malária? Eu não sei. Que tem essa característica... Não, precisa não. Já, já ouve. A gente tem... É da malária, que tem a formação, essa proliferação dos organismos dentro de uma estrutura como se fosse uma célula, tá? Que é justamente a fissão múltipla, né? Então, acontece essa fissão múltipla desses taquizoítos que se diferenciam em bradizoítos. E eles podem ser ingeridos diretamente por outros animais ou pelo gato, certo? Não somente no formato de oocisto. Então, esses taquizoítos nessa forma de célula também podem ser ingeridos. Esses aqui resistem às condições externas ou eles têm que ser ingeridos imediatamente? Imediatamente. Porque eles não passaram por um processo de encistamento. ao contrário do oocisto que passou pelo processo de encistamento. pode, mas ele não resiste, né? A não ser que a pessoa realmente, assim, a pessoa tenha um contato direto com... Por exemplo, a pessoa teve as fezes, pode sair. Só que poucos minutos depois, isso aqui já está tudo morto, né? Porque não resiste às condições externas. Agora, se a pessoa estiver lá e vir outra e tacar a mão, aí pode ser que aconteça, né? Mas ainda tem o fato do oocisto de tomar falta, né? Porque o que eu estou fazendo é que ele faz um que eu estou prescindo no arco. Exatamente. Por isso que essa forma não é dita a principal forma infectante, né? Porque o que a gente sabe que vai resistir, que vai passar por todas as barreiras do sistema digestivo é o oocisto, tá? Mas pode acontecer de ocorrer a infecção através dos taquizoítos. não, não, não. Isso é parasitologia, eu acho que não entra, não. Então, o período de incubação, ele varia de uma semana até meses. A maioria dos casos de infecção adquiridos na infância e idade adulta é assintomática. alguns casos podem apresentar formas subclínicas com adenopatias e quadros febris. Pode durar semanas até vários meses de forma irregular com mal-estar, cefaleia, mialgia, anorexia. Então, a toxoplasmose congênita é a forma mais grave da doença, obviamente, na gestação, né? Por isso, congênita. O risco é grande principalmente se for durante o primeiro trimestre, semestre, primeiro trimestre, né? Eu falei, primeiro trimestre é o primeiro semestre. Causando lesões disseminadas no sistema nervoso e na retina, provavelmente causando a cegueira. Então, o tecido que ele vai ser a loja vai melhorar dentro do zécteo. Isso. Ele causa também a gastroenterite normal, mas ele, quando ele tem esse, no caso das crianças, né? Que ele vai pela corrente sanguínea, ele procura principalmente o sistema nervoso e a retina. Exatamente. Entramos agora na leishmaniose, que é um flagelado, né? Ah, o PBL é uma leishmaniose? É. Então, as leishmaniose, elas acometem cerca de um milhão e meio de pessoas por ano. Cerca de doze milhões apresentam alguma forma da doença e trezentos e cinquenta milhões estão expostas em todo o mundo, né? Então, as previsões de controle, mesmo ao longo prazo, são muito pessimistas, tá? Possui uma forma potencialmente fatal, que é a leishmaniose visceral, que é o LV, e uma cutânea, que é a leishmaniose tegumental, LT, que não é letal, no entanto, algumas formas dela causam mutilações extensas e fétidas, certo? Então, vamos iniciar aqui com a leishmaniose tegumental americana, que causa lesões na pele, úlceras profundas, únicas ou múltiplas em áreas expostas e é causada por várias espécies de leishmania e transmitida por várias espécies de flebótomos também. A espúndia, úlcera de Bauru, é a leishmania causada, aqui no principal leishmania do Brasil, que é causada pela leishmania brasileense. Ela gera uma pequena pápula, né? Que é aquele processo inflamatório circular, com o centro elevado, né? A vermelhidão ao redor, que vai conter aí macrófagos cheios de leishmanhas, ou seja, elas são fagocitadas pelos macrófagos e vocês lembram daquele mecanismo da aula passada em que o organismo infeccioso, ele é fagocitado, mas ele consegue se livrar do processo de degradação, ficando protegido do sistema imune dentro das células de defesa. Então, os linfócitos cercam esses macrófagos tentando destruir por algumas sinalizações que acontecem, se não conseguir destruir, porque nem sempre ele reconhece o macrófago infectado, a lesão vai se expandir e, obviamente, necrosar, abrindo uma úlcera e quando essa úlcera abre, quando ela rompe, as leishmanhas começam a escassear, então elas saem pela úlcera. Isso quando for visível e internamente também. Não, tem úlcera que é causada pela leishmanina. É microscópio, é um unicelular, não dá pra ver não. Mas se você não faz a bióxida, dá pra ver. Na lâmina, dá pra ver. Então, a úlcera não sarra produzindo metástases. metástases. Então, além da gente ter o processo de ulceração, como a gente tem um processo inflamatório grande ali, crônico, a gente sabe que o que é que acontece é um local ótimo, né, para que ocorra neoplasias, porque as células estão se dividindo no intuito do reparo e aí começa a iniciar processos de metástase. Principalmente aonde? nariz, boca, orelha. Então, o que a gente percebe é que a leishmania brasileira, a que causa a leishmaniose tegumentar, ela tem preferência por extremidades, pelas regiões que têm uma temperatura mais baixa. Então, é nariz, orelha, né, extremidade da pele, mais externo possível da pele, certo? Ela não vai acontecer dentro tanto do organismo, nos órgãos, né, naquela parte interna que a gente não consegue visualizar. Então, aqui, é pesado, né, a gente tem aqui o início com a pápula, né, que é essa região circular, avermelhada, com o inchaço central, que é o início da lesão cutânea pela leishmaniose tegumentar. Depois disso, começa a formar a ulceração, a úlcera, certo? Depois disso, né, essa morfologia, essa estrutura começa a mudar em que as bordas da ulceração, elas começam a ficar elevadas, né, com um aspecto granuloso no centro. Quando isso começa a acontecer, a gente tem a forma cutânea disseminada, em que a gente tem proliferações de placas, que é justamente o processo de metástase começando a acontecer. Não que isso seja um câncer diretamente, mas uma neoplasia benigna, que a gente tem proliferações das células formando esses tumores ao longo do indivíduo. depois, com o tratamento, né, e tudo mais, a gente começa a ter o processo de cicatrização. Se não houver tratamento e a gente não tiver a recidiva da leishmaniose tegumentar, a gente tem a forma mutilante. E aí, são esses indivíduos que perdem nariz, perdem o palato da boca, tinha umas imagens da boca aberta, assim, caído, tudo, tudo, caiu, uns pedaços, assim, perdeu tudo. Aqui, ó, essa aqui é uma criança, né, que a gente vê pelos dentinhos. Então, eu vi muitas imagens, muitas imagens que era tudo criança, né, tudo criança, que a água da criança é picada pelo mosquito, pega a doença. Isso aqui é comum, quem é que vai achar que isso aqui é alguma coisa grave, né, na criança? Pois é, ninguém vai atrás disso. Aí, a ferida começa a formar, não é, porque tá arrancando a casca, aí, quando chega nesse nível aqui, já, já tá espalhado pelo corpo todo e na forma da criança. Aí, é o bichinho, perdendo o nariz, tudo, a ave marina. É, é patologista, né, a via de tudo, né? Aí, que a gente vai ter agora a forma visceral, potencialmente fatal, né? É uma doença imunossupressora, certo? Que ela vai atuar lá na medula, inibindo a formação das células de defesa, então, vai se manifestar por febre pouco elevada, diária e constante, marcado emagrecimento, anemia, anemia, a gente já correlacionou o quê? A imunossupressão, né? Tá inibindo ali a síntese das células de defesa na medula, mas a medula também sintetiza que outras células, os eritrócitos, então, ele vai inibir a síntese das hemácias, e nós vamos ter também um grande aumento do baço e do fígado. É muito grave em crianças, com a maioria das vezes em crianças evoluindo para a morte, tá? Então, no Brasil, a leishmaniose visceral é causada pela leishmania chagasse, e na Euroásia pela leishmania donovania. As leishmanias são transmitidas entre os animais silvestres, ou de animais silvestres para o homem, por meio de mosquitos hematófagos do gênero flebotominae, certo? Mosquitos hematófagos flebotominae do gênero lutzomia. E aqui, tá aqui, né, pelo texto tinha lá animais silvestres, mas a gente sabe que não são só animais silvestres, né? Animais domésticos também podem fazer esse papel de transmitir a doença. Então, que mosquito é esse? É o mosquito palha, né? O que a gente, que ela chama de biriguir, que eu nunca tinha ouvido, mas eu botei só porque ela falou. Botei só porque ela falou. Assim, o seu ciclo não depende exclusivamente do homem, né? Mas, ao se entormenter nesse ciclo, o homem pode adquirir a doença. Por isso, a doença é frequente entre trabalhadores e habitantes das florestas e mesmo invasores esporádicos das florestas, pescadores, turistas, soldados, desmatadores, né? Que estão lá desmatando. Aí, ainda mais nessa condição, por quê? Porque quando ocorre desmatamento, os animais da região, eles vão embora. Então, os mosquitos que não vão, movimentam longas distâncias, precisam de outra fonte de alimento. Então, eles começam, de fato, a ir em cima dos indivíduos para picar e acabam transmitindo a doença. Eu estava pensando aqui, no caso daquela imagem que tem a nota já espessa e tudo, se eu chegar lá e tocar, eu acho que não transmite, só se o músico chegar lá e picar e picar outra pessoa, eu estava pensando... Como na ulceração, escasseia, né? Saem as leishmânias, por mais que elas não sobrevivem muito tempo, no meio externo, se você tiver com uma lesão, você vai tocar sem luva. Estou com uma lesão, a pessoa também está com uma lesão. As leishmânias estão escasseando no momento. Existe essa probabilidade, sim, de ocorrer a infecção. Mas o sangue aí se manifesta em um ou outro? Não é a mesma forma de infecção pelo mosquito. O mosquito também vai introduzir no sangue. E aí ele vai atingir determinada região que ele tem interesse, que tenha temperaturas mais baixas, e ele começa a fazer o processo de se manifestar através do processo de ulceração. Então, a leishmânia visceral é o que vocês conhecem como o calasar dos cachorros, né? Ah, e tem que sacrificar o cachorro porque, infelizmente, ele é o vetor. Ele fica ali com a doença e, por mais tratado que ele esteja sendo, se o mosquito vier a picá-lo, ele se torna um vetor para que os seres humanos sejam infectados também. E outros animais, né? Então, aqui, como o principal alvo, né? Da leishmânia visceral, é o fígado e o baço. Ele é o imunossupressor que vai inibir a síntese das células de defesa, as células sanguíneas, e vai atacar o fígado e o baço, causando essas lesões inflamatórias com edema. Então, a gente tem a espleno, não sei o que, megalia. Esqueci. Pronto. Que é justamente o inchaço do fígado e do baço. Então, a gente tem aquela característica. Pois é. A gente tem a característica do inchaço abdominal, da barriga d'água. Eu ia perguntar isso para vocês. É o vínculo do esforço. É o vínculo do esforço. Não, não. Não, não. É o vínculo do esforço. Aí é para mostrar o fígado aumentado e o baço. Pois é, mas o baço está bem aqui. É. É porque a gente pode colocar o índice. Mas a do rádio, assim. É porque a gente pode colocar o índice, mas a do rádio, assim. Quando eu dei anatomia, quando eu via os modelos lá, não era tão aqui, não. Foi isso que eu achei estranho. Rapaz, eu vou perguntar para o pessoal. Mas eles desenharam aqui, ó. Aqui, puxa, o baço está aqui. É, pode ser que ele tenha inchado o peso e desceu. É, pode ser. Porque, olha aqui, está tudo bem quase para as costas e para baixo. O rapaz, quando eu dei, o baço não ficava bem aqui, não. O que está acontecendo? Olha aqui, o bichinho, ó. Eu acho que tem relação com o peso, né. Aí, mais uma vez, ó. Os mais afetados são as crianças. Está entendendo? E é potencialmente fatal. Em qualquer pessoa, nas crianças é mais ainda. A probabilidade de que seja fatal em crianças é muito maior. Então, aqui é para que vocês vejam a leishmania, né. E aqui ela tem essa forma também, como se fossem... Não são cistos, tá? Mas é a forma em que ela se prolifera. É o que a gente vai ver aqui no círculo. Então, o mosquito infectado, né, ele pica uma pessoa infectada e fica cheio de leishmanias ali na sua saliva. Ele vai picar um indivíduo sadio. O sistema imune do indivíduo sadio vai fagocitar essas promastigotas, que são essas estruturas aqui flageladas. Quando esse macrófago fagocita essas promastigotas, dentro do macrófago, ele consegue se diferenciar em amastigota. Que é justamente essa estrutura bolinha, certo? Que parece um cisto, mas não é um cisto, tá? Então, elas se multiplicam, essas amastigotas, e vão para a corrente sanguínea. Chegando na corrente sanguínea, quem é que pode ter acesso a elas? O mosquito. O mosquito suga o sangue com as amastigotas. As amastigotas vão aí sair das células sanguíneas, porque quando eles chegam no sangue, eles infectam as células sanguíneas. Além de ser imunossupressor por atuar na medula, para que ela diminua a produção de células sanguíneas e de defesa, ele também degrada as células sanguíneas, porque está infectando elas, tá? Então, dentro do organismo do mosquito, essas células sanguíneas se rompem, liberando os amastigotas. E dentro do mosquito, no intestino desses mosquitos, ele se diferencia na promastigota, que é a forma de fato invasiva. Então, essa forma promastigota migra para o probósside no mosquito, né? Que é onde ficam as glândulas salivares. E aí, mais uma vez, quando ele der a picada, ele consegue infectar o indivíduo sadio, certo? Então, a gente percebe que esse parasita, ele é o quê? Heteroxeno, né? Para que ele complete o ciclo de vida dele, ele precisa de dois indivíduos. Ele precisa desse para se converter no amastigota e ele precisa do mosquito para converter o amastigota no promastigota. Qual é a fase assexuada e a outra? Ambas as fases são assexuadas. Todas são por fissão binária. Nem sempre o ciclo vai incluir uma fase assexuada e uma fase assexuada, tá? É difícil, né? Quando é, quando não é. Então, a situação geral no Brasil, ela é séria. Calcula-se que nos últimos 15 anos, o número de casos de leishmaniose tegumentar tenha dobrado. Obviamente, nós também podemos associar isso à melhora dos métodos de diagnóstico e detecção, né? Obviamente. Mas a tendência é claramente no sentido de aumento dos casos. Por duas razões. O controle da leishmaniose tegumentar é praticamente impossível, porque é praticamente impossível eliminar o vetor, o mosquito. E o tratamento, ele é complicadíssimo e pouco eficaz. Então, é difícil eliminar as pessoas infectadas, que são reservatórias. Então, por isso que a tendência é que o número de casos aumente muito mais. Então, o tratamento, ele vai ser baseado em antimoniais e diamidinas aromáticas, que são quimioterápicos, ou seja, vai atuar nas células dos parasitas, mas também vai atuar nas nossas células. A gente sabe o que uma quimioterapia causa, né? Nos casos mais graves, nós vamos ter a anfotericina, que é um remédio também para fungos, que também causa a degradação celular, porque isso é voltado para essas células eucarióticas com característica do fungo. Então, esses remédios, eles vão matar o organismo, mas eles também vão causar inúmeros efeitos colaterais, porque também está causando mal as células do próprio organismo do hospedeiro. Todavia, essas drogas são extremamente tóxicas, né? Elas são citotóxicas e são inflamatórias, tá? E o tratamento é muito prolongado. Então, os danos causados no indivíduo vão ser por muito tempo. Então, frequentemente, também, os medicamentos estão em falta. Além de tudo, ainda tem esse problema. Outro grande problema é o seu diagnóstico, que depende de métodos complementares, imunológicos e moleculares, que nem sempre está disponível. A gente não consegue identificar que o indivíduo está com leishmaniose pelo hemograma. Não consegue. Tem que fazer uma PCR, uma amplificação do material genético para identificar. É todo posto de saúde que consegue fazer uma PCR? Não. Não adianta. Aí, quando a gente consegue identificar, é quando observa as lesões ou uma sintomática muito elevada, que significa que a doença já está em um nível muito elevado, tá? Entramos agora na doença de Chagas, né? A doença de Chagas, ou tripanossomias, é americana. É uma zoonose que afeta 16 a 18 milhões de pessoas na América Latina. E mais de 100 milhões estão expostos ao risco da infecção. O agente etiológico é o tripanossoma cruzi, um protozoário flagelado também. Então, seu ciclo evolutivo inclui a passagem obrigatória por hospedeiros de várias classes de mamíferos, inclusive o homem, e insetos hematófagos, que especificamente os barbeiros da família Triatomidae. Então, nos vertebrados, o tripanossoma cruzi circula no sangue e multiplica-se nos tecidos. Já nos barbeiros, ele multiplica-se no tubo digestivo e as formas infectantes são eliminadas com suas fezes e urinas. Então, o que é que muda da leishmania? Na leishmania é eliminada com a saliva, né? Ele migra para os probócides. No caso dos barbeiros, é eliminado com as fezes e a urina. Então, a transmissão da infecção ocorre principalmente pela deposição de fezes do vetor sobre os tecidos cutâneos e mucosas da picada, que estão sendo lesados. Então, aqui é o ciclo básico, né? Então, vem o barbeiro, pica um indivíduo infectado. Esse, ele insere lá, através, né, o tripanossoma, ele consegue penetrar a lesão da picada, certo? Que ele saiu nas fezes do mosquito e aí ele vai invadir as células. Dentro dessas células, ele vai sofrer o mesmo processo que a gente viu anteriormente que aconteceu com a leishmania. Ele vai se transformar em amastigota, que é com essas bolinhas, certo? Não é um cisto, são as estruturas mais simples. Esses amastigotas vão se multiplicar assexuadamente por fissão binária ou fissão múltipla, certo? Depois disso, eles vão se transformar, né, se diferenciar em tripomastigotas que destroem as células saindo para a corrente sanguínea. E aí, eles podem voltar e invadir outras regiões e outras células ou eles podem aqui continuar no sangue e quando eles estão no sangue, quem é que consegue captar os mosquitos, né? Então, o mosquito vai, pega esses amastigotas, né, certo? Aqui é porque ele vai, depois da diferenciação, os amastigotas transformam-se em tripomastigotas. Isso, que lá é promastigota, né? A fase com flagelo é promastigota, aqui é tripomastigotas. É, tripomastigotas. Aí, esses tripomastigotas entram no barbeiro e vão se transformar no barbeiro, no intestino, em epimastigotas. Essa forma epimastigotas não se atenham a isso, tá? Isso aqui é parasitologia. Então, essa forma epimastigota vai também se dividir por fissão binária longitudinal e vão novamente voltar a se transformar em tripomastigotas e vão migrar para as fezes, né, para a região de excreção do mosquito, tá? Então, ele se transforma em epimastigotas para poder se multiplicar nas condições do intestino do mosquito. E depois ele volta a ser tripomastigota quando ele já se multiplicou para poder infectar um outro indivíduo. A ação, ele pode ter ação, ele degrada a célula para poder se replicar. Depois, ele pode infectar outras células de outras regiões, de outros órgãos, outros tecidos. Ele não é heteroxeno porque ele tem as duas fases no ser humano, mas ele também consegue se multiplicar, se proliferar dentro do mosquito, né? Então, ele não precisa do mosquito para completar o seu ciclo. Ele tem a fase A mastigota e, vamos colocar, promastigota para facilitar com o outro, dentro do ser humano, né? Ele tem uma fase A mais dentro do mosquito, que é a do epimastigota. Mas se ele quisesse ficar só aqui, ele ficava, entendeu? Ele conseguia se proliferar estando só dentro do ser humano. O hospedeiro definitivo é o ser humano. E o mosquito é o... É um hospedeiro intermediário, porque ele não tem a doença, né? Ele só serve mesmo para como vetor da doença. Ele não manifesta a doença. Não, pode acontecer. Por exemplo, na toxoplasmosa, o hospedeiro definitivo é o gato. E o homem é o hospedeiro intermediário. Se ocorreu desincestido, desin... Meu Deus! Perder o cisto do toxoplasma, ele vai, né, se converter na sua forma flagelar e ele pode se proliferar dentro das células através de ficção binária. Então, acontece uma fase reprodutiva também para a proliferação. Isso. Então, a infecção chagásica, ela vai apresentar duas fases bem distintas na sua patogenia. Uma aguda, ou inicial, que é ou assintomática, ou tem poucos sintomas, que é a imensa maioria das infecções, ou ela é sintomática, apresentando aí febre, adenomegalia, né, que é o aumento das glândulas. Então, tem a epasplenomegalia, que é justamente a barriga d'água, o inchaço do fígado e do baço. A conjuntivite unilateral, que é o que a gente chama de sinal de romanã. Essa conjuntivite causa uma inflamação, um edema, normalmente unilateral, em um único olho, mas não causa dor, né? Ela só vai causar dor quando o inchaço é tão grande que ele começa a comprimir demais as terminações nervosas. Mas a gente não vai ter aqueles mediadores que a gente mencionou na aula de inflamação para serem degradados pelas fosfatases, né? E atuar diretamente ali nos neurônios, nosso receptor, que vão causar dor. Só vai ter esse processo de dor por compressão mesmo de terminações nervosas. Teremos também inflamação do miocárdio, a miocardite e meningoencefalite. A doença de Chagas, ela vai ser fatal em até 10% dos casos graves. A grande maioria com meningoencefalite. Então, nós temos a maioria de casos simples, pouquíssimos são graves. Dentro dos graves, 10% vão levar à morte, certo? Quando a gente considera bebês, né, de até 2 anos, a mortalidade é de quase 100%, tá? Então, após um período de latência de 10 a 15 anos, que é o que a gente chama de forma indeterminada da doença, os pacientes podem evoluir para três tipos principais da doença. A forma cardíaca, em que ele vai ter miocardite, insuficiência cardíaca, a morte por arritmia. Ou vamos ter a forma digestiva, em que a gente vai ter o megaesôfago, o megacolon, que é o aumento exagerado desses órgãos. Ou vamos ter a mista. Tanto a gente tem a cardiopatia, como tem as megas simultaneamente. Então, o tratamento é feito pelo Nifurtimox e o Benzonidazol, que foram as primeiras e as únicas drogas efetivas para o tratamento da fase aguda, ou seja, a infecção recente, mas ela tem, da mesma forma que a gente tem visto nos outros, inúmeros efeitos colaterais danosos. Não, aqui, por exemplo, esses medicamentos só servem se for descoberto no início. Se for depois de 10 a 15 anos, que a maioria fica na fase latente, ele não vai servir. Eu achei que essa pessoa vai botar o mosquito, aí eu vou botar o mosquito e me mudando. Ai, meu Deus, eu vou procurar um médico por isso. Ou descoberto procurando outros problemas de saúde. Acaba detectando por outros problemas de saúde. Mas esses medicamentos só vão ser efetivos no início, na fase aguda ou recente. Então, aqui é o que a gente vê do sinal de Romanã, que é esse edema unilocular. Aqui é o barbeiro, que vocês já conhecem. E aqui é a forma, a morfologia da doença de Chagas. Então, a gente tem a parte flagelada. E temos aqui usar mastigotas, né? Que são aquelas bolinhas que se replicam mais facilmente por fissão binária dentro do organismo. Ah, porque na maioria das vezes não tem dor associada a esse edema. Porque esse aqui, ele tá bem grande, né? Bem extenso. Então, a dor que tiver é pela compressão de terminações nervosas. Lembra quando eu dei aula de inflamação que tinha dois motivos para a dor. Um era a compressão das terminações nervosas. E o outro era os fosfolipídios, que eram liberados das células degradadas. Eles eram convertidos em prostaglandinas. E essas prostaglandinas, elas eram sinalizadores de neurônios responsáveis por desencadear a dor. Então, nesse caso, ele não vai desencadear a formação de prostaglandinas. Então, só vai ter dor se comprimir uma terminação nervosa. Não vai ter ação de prostaglandinas. É flagelada. Então, aqui é a forma flagelada, né? A ativa. E aqui são os amastigotas, se proliferando. Chegamos na malária, que eu acredito que seja a última, né? Malária tem um hemograma, né? É. Tem um hemograma. Então, pelo menos 300 milhões de pessoas contraem malária por ano. Cerca de 1,5 a 2 milhões chegam a morrer dessa conotação. Ou seja, é um problema mundial, né? 3 mil crianças na África, né? Porque não cabia aqui, eu coloquei. Mas, na África, morrem diariamente. 3 mil crianças de malária. Então, ela é controlada. Assim, não é que ela seja controlada. É. Ela fica ali na região. Então, por exemplo, aqui, só vai ter mais o acesso quem vai lá para o Norte, para a Amazônia. Porque tem a proliferação do mosquito. É lá que tem a primeira anemia falciforme, né? A pessoa não quer a doença. É. Porque, normalmente, lá na África, tem uma proliferação da alteração genética que causa a anemia falciforme. Que acaba fornecendo uma imunidade, né? Contra o... Então, a malária está presente em mais de 90 países, mas ela é, tipicamente, uma doença do mundo subdesenvolvida. Ela está presente em mais de 90 países, mas a gente tem esses números elevados aonde? No Brasil, na Índia, né? Na China. Então, são os países que ainda são considerados subdesenvolvidos. Ela vai se manifestar por episódios de calafrios, seguidos de febre alta, que duram de 3 a 4 horas. Esses episódios são, em geral, acompanhados de profundo mal-estar, náuseas, cefaleias, dores articulares. Passada a crise, depois de um ou dois dias, o quadro retorna novamente. E isso vai se repetindo por semanas, até que o indivíduo atinja a cura ou ele morra. Que isso só acontece excepcionalmente, tá? Muito difícil morrer pela malária. A gente fala que 3 mil crianças morrendo diariamente, mas a proporção, quando a gente fala de proporção das pessoas que se infectam, né? É uma proporção baixa, considerada baixa. Então, o intervalo entre os episódios, a gravidade da doença e o seu grau de mortalidade dependem principalmente da espécie de parasita que se multiplica nos eritrócitos, que pode ser o plasmodium vivax. Esse plasmodium vivax, ele vai causar a malária branda, que, apesar de ser branda, ela tem a característica de ser ruim, porque quando o indivíduo pensa que se curou, ela retorna. Porque ele tem a capacidade de hibernar. É como se ele formasse um cisto, mas ele não forma. É como se ele formasse o cisto e ficasse ele esperando o momento, a condição favorável para que ele se prolifere. Temos o plasmodium falcíparo, que já vai causar a malária grave, que muitas vezes vai desencadear a morte do indivíduo. E temos também o plasmodium malária e o plasmodium ovale, que também são causadores da malária. Então, são diferentes espécies que causam a mesma doença. É como se fosse, de fato, um período de latência, de dormência. É o que a gente vai já discutir. Tem isso também, essa questão. Aqui são os sintomas, né? Náuseas, febre alta, dor de cabeça, tem dores articulares, falta de apetite, também associada aos náuseas. E aí, isso dura umas três a quatro horas, depois passa e volta dois dias depois. É, não, foi só um mal-estar. Tá tudo bem, agora aí não tá. Aí fica acontecendo isso frequentemente. Então, eu acho que a pessoa só se joga mesmo, porque não acontece o ciclo na defesa. É, exatamente. Por isso, três, quatro horas, né? Porque vai variar as horas. Então, o ciclo da malária é basicamente homem, anófeles, né? Anófelino, mosquito, homem. Então, a fêmea do anófeles, da Arlinge, ela vai picar um indivíduo infectado. O parasita desenvolve um ciclo sexuado no intestino do mosquito. E quando alcança as glândulas salivárias, está pronto para ser transmitido a outra pessoa. Após 30 minutos no sangue, né? Já houve a picada, a inserção no sangue do homem. Ele vai alcançar o fígado e vai se multiplicando dentro das células hepáticas, até que elas arrebentam. Quando as células hepáticas arrebentam, ele se espalha no sangue, invade os glóbulos vermelhos, onde se reproduzem a tal ponto que eles se rompem também. Os eritrócitos também se rompem. É nesse momento, né? Depois do ataque ao fígado e que chegou às hemácias, é que a gente tem o desenvolvimento dos sintomas. Então, o tratamento é rápido e eficaz. A gente tem tanto a artemizinina como a quino. E os indivíduos nativos têm esse grande problema porque eles ficam imunes. Porque eles são constantemente expostos à doença. Então, quando eles pegam, eles são assintomáticos. Se eles são assintomáticos, eles não serão tratados. Se eles não serão tratados, eles também não serão notificados. Então, eles são fonte de infecção. Eles são os reservatórios. Então, os indivíduos não imunes, eles têm alto risco de contrair a malária na Amazônia porque eles estão entrando no habitat completamente oposto e a maioria das pessoas possuem, mas estão imunes porque elas já são de lá, então estão constantemente expostas. Então, quem não é, quando chega lá, tem um risco muito grande de pegar a malária. Foi o que aconteceu quando? Na febre da borracha, na construção da madeira mamoré, que a gente teve os picos de malária lá em cima porque são pessoas que não são de lá, não tinham imunidade e acabaram adquirindo a doença. Então, aqui a gente vai ver, né? Esse aqui é um caso de heteroxeno, né? Em que a fase sexuada é realizada no mosquito e a fase assexuada nos indivíduos. Então, a gente vai ter aqui, né? Que o mosquito contaminado vai picar o indivíduo saudável e aí o mosquito vai entrar no fígado humano, aí ele vai se multiplicar dentro do fígado e se rompe as células do fígado. Ele vai atingir a corrente sanguínea, certo? Quando atinge a corrente sanguínea, ele vai infectar as células sanguíneas, né? As hemácias ou os eritrócitos. E vai conseguir se proliferar ainda mais, rompendo também as hemácias, iniciando os sinais e as sintomáticas da doença, certo? Quando o mosquito vem e pica esse indivíduo que tá lá com essas hemácias, né? Cheias do plasmódio falcíparo ou plasmódio vívax ou os outros dois que não são frequentes aqui no Brasil, ele vai adquirir essas células contaminadas que podem se romper ou ele pode adquirir diretamente o protozoário, certo? Ele já pode estar livre ali na corrente sanguínea. Então, ele pega esses protozoários através da picada lá no intestino. Esses protozoários, eles vão modificar a sua morfologia. Eu não vou mais falar isso aqui, tá? Que é pra vocês não enlouquecerem. E aí ele vai formar aqui esses oocistos que vão conter vários esporozoítos e ao contrário do cisto ser liberado no meio, né? Pra que seja ingerido, não. Quando ele atinge o estado de cisto, eles se rompem e aí ele migra para as glândulas salivares do mosquito pra que o mosquito possa infectar através da picada, certo? Então, reprodução assexuada no fígado para a proliferação e nos eritrócitos para a proliferação, tá? E também aqui reprodução sexuada em que essas células aqui que estão se proliferando nas células sanguíneas, algumas se dividem por fissão binária e outras vão dar origem a estruturas chamadas de gamontes, que são os gametas dos protozoários, certo? Pra todos os protozoários é chamado de gamontes. Então, esses gametas, eles podem ser absorvidos na picada, se fundem formando o zigoto, o oquineto, depois o oocistos que vão se romper aí da origem, tá? Então, aqui é sexuada por quê? Porque a gente tem fusão de gametas, né? Certo? Exatamente, foi o que eu não entrei mais nos detalhes, que é muita coisa, mas quando é no fígado, quando ele se prolifera no fígado, se multiplica no fígado, ele vai formar o esquizonte. Quando ele vai se proliferar na corrente sanguínea, ele vai formar também o esquizonte, certo? Mas ele também pode vir formar os gametócitos. Quando ele se prolifera dentro do mosquito, ele já vai formar os oocistos. Então, são todas estruturas em que a gente tem uma proliferação muito grande, mas eles têm nomes diferentes, certo? Então, a gente tem a fase do mosquito, a fase do fígado e a fase sanguínea, certo? Então, vamos lá entrar... Não, é não, é não. É uns cinco slides. Cinco slides. Então, finalizando essa parte de parasitologia, compreendendo as principais patogenias relacionadas às doenças parasitárias causadas pelos protozoários, vamos pegar o que a gente viu na aula passada das doenças infecciosas e vamos associar aqui com as alterações hematológicas que ocorrem em processos infecciosos. Então, o hemograma, ele é uma ferramenta diagnóstica que ocupa o importante papel na detecção de diversos processos infecciosos, fornecendo informações que podem ser utilizadas no manejo terapêutico das mais variadas situações clínicas. Então, a presença de leucocitose, por exemplo, é considerada um marcador de processo infeccioso porque está correlacionada à presença de neutrofilia, aumento de neutrófilo, de linfócito, de eucinófilo, de monócito, de basófilo e direciona o clínico a um exame complementar que encontre o agente etiológico. Então, ele apresentando essas características de leucocitose, a gente já consegue direcionar o tipo de infecção que o indivíduo está submetido. Então, por exemplo, na infecção bacteriana, quando a gente tem a proliferação das bactérias no tecido inflamado, infectado, a gente vai levar uma produção em cadeia de citocinas inflamatórias que vão recrutar os macrófagos do pulo medular para o sangue periférico. E esses neutrófilos vão migrar rapidamente para o tecido, gastas, as quimiocinas, certo? Combatendo o agente agressor. No entanto, na infecção bacteriana, além de ocorrer essa neutrofilia, o aumento da concentração dos neutrófilos, a gente tem que olhar outras condições também. Por quê? Porque a gente também tem um aumento de neutrófilos infecção aguda, ou inflamação aguda, né? Então, é uma característica comum. Então, a gente tem que observar outras coisas. A gente pode encontrar neutrofilia em leucemia, no estresse, nas drogas, neoplasias, queimaduras, feridas cirúrgicas, certo? Então, na fase aguda da infecção bacteriana, além da neutrofilia, a gente tem que observar um aumento escalonado dos bastonetes também. Os bastonetes são os precursores dos neutrófilos. Então, na infecção bacteriana, o que mais se demanda no local da infecção são neutrófilos. Então, eu vou ter um aumento dos neutrófilos, grande mesmo, intenso, e um aumento dos seus precursores. porque eu estou me voltando a resolver aquela infecção. Além disso, o fígado, na infecção bacteriana, ele produz muito PCR, né? Então, o PCR, ele fica muito elevado numa infecção bacteriana, de forma proporcional à gravidade do processo inflamatório. É por isso... É por isso... Exatamente. Quando a gente faz o hemograma, que o médico vê uma PCR lá em cima, dependendo do nível, ele já ou interna ou então ele já passa um antibiótico fortíssimo. Eu já fiz uma vez na minha filha que o PCR dela deu alto, a médica já disse tomar uma amizetação agora. O PCR é secretado pelo fígado. É, a proteína C reativa. Então, no processo infeccioso bacteriano, vai ocorrer morte tecidual, obviamente, provocada pela invasão do micro-organismo e aí a gente vai ter a secreção da interleucina 1 e do fator de necrose tumoral que vão mediar a inflamação e recrutar ainda mais neutrófilos para a circulação sanguínea. Há também a liberação de adrenalina que vai agir no eixo hipófise hipotálamo com secreção de cortisol. O cortisol recruta mais neutrófilos ainda do pulo marginal e induz a destruição de eosinófilos pelo sistema monocítico macrofágico fagocítico. Por quê? Porque o objetivo é que se volte toda a energia para a síntese de neutrófilos certo? Que vai causar a eosinopenia então apesar dos macrófagos estarem lá em cima os bastonetes tem que estar lá em cima também e os eosinófilos tem que estar lá embaixo. Então é um desvio prioritário de neutrófilos com linfocitopenia porque que tem a queda dos linfócitos também que é uma associação que tem que fazer com a infecção bacteriana porque esses linfócitos estão sendo mobilizados em nível tecidual então eles não estão na corrente sanguínea eles estão migrando para o tecido para atuar sobre a bactéria então na corrente sanguínea está elevado os neutrófilos por quê? Porque por inúmeros fatores eles estão sendo solicitados o tempo todo então a medula está produzindo e está soltando na corrente então ele está sempre elevado o que não está acontecendo nos linfócitos eles não estão sendo não está sendo pedido que eles sejam produzidos constantemente então o que tem eles já entram eu não eu não sei é um bacteremia isso é tipo sepsia então na fase aguda do processo infeccioso bacteriano ocorre a aceleração da neutropoese a síntese dos neutrófilos e do processo de maturação com presença de grânulos tóxicos nos neutrófilos que também contém enzimas digestivas que destroem as bactérias então a gente também vai identificar grânulos porque neutrófilos são granulócitos né então a gente também identifica um aumento dos granulócitos certo devido a essa necessidade essa aceleração da neutropoese se a destruição não acontecer vai aumentar a quantidade de neutrófilos imaturos que levam aumento dos leucócitos a valores superiores a 50 mil por metro cubo sanguíneo por quê porque não está resolvendo então a gente precisa chamar qualquer neutrófilo ah mas ele ainda não está maduro ele ainda não está pronto não interessa ele vai vir de qualquer jeito então aumenta também a concentração dos neutrófilos imaturos então isso caracteriza o risco eminente de choque séptico por quê? porque há um maior consumo tecidual dos neutrófilos há uma exaustão medular vai chegar uma hora que apesar de estar produzindo inúmeros substâncias para secretar um aumento gerar um aumento de neutrófilos vai chegar uma hora que esses neutrófilos serão imaturos então eles não vão conseguir efetuar a sua ação vai chegar uma hora que a demanda vai ser tão grande que eles não vão estar mais na corrente sanguínea eles já vão ter migrado para o tecido certo? e vai chegar uma hora que a medula não vai mais aguentar produzir todas essas células certo? então isso vai resultar na leucopenia com neutropenia vai começar a ter a queda dos leucócitos junto com os neutrófilos disseminando quadros de coagulação intravascular disseminada e é um processo inflamatório com processo inflamatório coagulativo que vai acarretar no choque séptico justamente porque começa a se proliferar por todo o organismo que houve toda essa demanda para uma determinada infecção e aí todos esses danos ao organismo foram causados e a gente tem o choque séptico no choque séptico a gente vai ter essa característica aqui de leucopenia com neutropenia e também a coagulação então a gente identifica plaquetas trombos sendo formados ok? é também é característico da covid tranquilo? e no infecção viral na infecção viral é infinitamente mais simples os vírus a maioria deles se caracterizam por utilizarem a maquinaria dos linfócitos infectados para se proliferarem para se reproduzirem com isso eles vão induzir a linfocitose relativa que é que isso é importante também destacar que lactentes e recém-nascidos eles vão ter a linfocitose relativa que é o aumento dos linfócitos devido a formação do sistema imune então como está sempre formando eles estão sempre sendo expostos a antígenos então a gente tem essa concentração elevada sempre então essa linfocitose relativa é relativa ao que? muitas vezes a gente tem a linfopenia que é a destruição do próprio linfócito infectado em especial linfócitos T por causa do sequestro esplênico a destruição desse linfócito T o desvio desses linfócitos para os linfonodos ou para o trato respiratório então diminui a concentração dos linfócitos T mas a gente tem um aumento dos linfócitos reativos ou atípicos e o que são os linfócitos reativos ou atípicos? são os linfócitos B ativados que reagem contra os vírus produzindo os anticorpos para esses vírus então a gente tem linfocitose relativa porque tem um aumento de linfócito B que é o que coloca no hemograma como linfócito atípico ou linfócito reativo e uma queda do linfócito T então a linfopenia é do linfócito T certo? porque os vírus estão atacando essas células do linfócito T mas o linfócito B também ele é meio de definição estruturalmente ele não vai ele tem alterações ele tem alterações morfológicas então pode estar associado com leucocitopenia que é a queda do linfócito e a trombocitopenia quando a gente tem a trombocitopenia a identificação de trombos elevados a gente tem aí quando está abaixo trombocitopenia está elevada porque os trombos estão baixos então a gente tem ocorrência de hemorragias é o que a gente reconhece na infecção viral então quando a gente olha um hemograma dos vírus a gente vai identificar a linfocitose relativa alta caracterizada pelos linfócitos reativos elevados mas a gente também vai identificar o que? a queda das plaquetas se eu tenho queda das plaquetas eu tenho uma trombocitopenia elevada então é por isso que tem que ficar acompanhando as plaquetas para que a gente não tenha o processo da dengue hemorrágica também tem todo um processo tem outros mecanismos de lesão mas basicamente está relacionado a isso a identificação no hemograma mas tem outros mecanismos de lesão também porque os vírus utilizam a maquinaria dos linfócitos para atuarem a seu favor no seu processo de infecção não é uma coisa atuando isoladamente eu acho que ele ataca mais um processo porque tem alguns vírus que eles atacam o progenitor que não é diferenciado não é comprometida ainda é o mieloide é o mieloide se eu atacar o mieloide eu também vou ter um opocitopenia geral generalizado por isso que é a leucocitopenia que é o geral de todos os leucócitos além disso a gente também vai ter o que? anemia devido ao processo hemolítico imune do comprometimento medular então tanto a gente tem a atuação na degradação das células dos eritrócitos das hemácias como a gente também pode ter a atuação dos linfócitos sobre essas células entendeu? então degradando as hemácias degradando os eritrócitos a gente tem a queda dos eritrócitos dos glóbulos vermelhos lá no hemograma ou seja a anemia então o que a gente pode ter na infecção viral é queda de plaquetas que está associada à trombocitopenia a gente pode ter anemia e principalmente linfocitose relativa aos linfócitos reativos aos linfócitos atípicos tá? e por fim as características hematológicas causadas por parasitas né? então são bem complexas certo? então a gente vai dar as informações gerais que elas são também muito complexas quase não mais do que as dos fungos mas também bastante complexas então basicamente os eosinófilos eles são considerados células predominantemente tecidoais né? elas ficam ali nos tecidos pois os órgãos alvo para sua localização são aqueles do trato gastrointestinal dos pulmões da pele então uma vez dentro dos tecidos esses eosinófilos não mais retornam à circulação sanguínea então o número de eosinófilos nos tecidos pode permanecer elevado mas baixo no sangue periférico então reconhece-se que o eosinófilo tem função benéfica efetora ao destruir parasitas mas nefasta ao liberar enzimas cationicas ou mediadores pró-inflamatórios em consequência à ativação certo? eles não vão secretar mediadores químicos como os macrófilos como os neutrófilos como outras células fagocitárias que tem esse papel de desencadear o processo inflamatório certo? eles estão mais relacionados a ativar por exemplo linfócitos do perfil TH2 que atuam sobre as verminoses para destruir de fato as verminoses do que de fato eles mesmos tomarem a adianteira para resolver a situação professora e também é uma retraspitação porque o TH2 entre o L3 e o L5 que atua na maturação do perfil isso quem é TH2 é um perfil de linfócito tem o perfil de linfócito TH1 e o perfil de linfócito TH2 o TH2 ele tem forte relação com a solução de infecções parasitárias então a gente tem esse pico de eosinófilos na infecção parasitária por quê? porque quando a gente tem a infecção parasitária a maioria dos eosinófilos não estão dentro do tecido então se a gente tem um pico sanguíneo de eosinófilos é porque provavelmente a pessoa está com infecção parasitária que eles começaram a ser recrutados né? a maioria dos nossos eosinófilos estão dentro dos tecidos se eu ingerir um cisto e tiver uma parasitose é aí que eu vou demandar a produção de novos eosinófilos e aí eles produzem e são liberados na corrente sanguínea é aí que o exame vai detectar pois é então quando o aumento desses eosinófilos ele é significativo quando ele é maior do que 5% e ele também é duradouro na circulação é geralmente devido às doenças parasitárias porque eles não estão sempre no tecido então se a gente identifica eles na circulação é indicativo de doenças parasitárias ou também ele pode estar relacionado a doenças alérgicas reações de hipersensibilidade e doenças inflamatórias e intestinais certo? então o termo síndrome hiper eosinofílica é utilizado quando a persistência dos eosinófilos na circulação em valores superiores a 1.500 por milímetro cúbico por mais de 6 meses o que pode indicar também processos neoplásicos relacionados aos eosinófilos se eu tenho uma parasitose minha garganta está começando a secar a níveis extremos se eu tenho uma parasitose eu começo a recrutar eosinófilos pela minha medula então começa a circulação sanguínea ter um aumento da concentração dos eosinófilos mas se eu estou demandando o tempo todo da minha medula por tempos elevados meses que é o caso da maioria das parasitoses se eu estou demandando direto que ela fique produzindo mais e mais células eu favoreço a ocorrência de neoplasias porque ela está multiplicando células o tempo todo para fornecer o que o corpo está demandando então eu favoreço essa neoplasia então a presença de valores elevados os eosinófilos também indicam que processos neoplásicos podem estar acontecendo principalmente relacionados a medula então as principais causas de eosinofilias reacionais parasitárias estão associadas ao ascares ao strongloides toxocaracanes filária triquinose equinococos esquistossomose na fase intestinal e também na hepatointestinal isso aqui a maioria vocês vão ver hoje à tarde eu pedi para ele adicionar ascares e a ontocercose que ele ainda não tinha colocado é quem? é o mitos sim, é o mitos quem é mitos? o nome dele é mitos porque eu não perguntei eu aprendi assim eu acho não sei por que estão dizendo que é católico? não é um doutorando dele não os protozoários são exclusivos do reino protista é um grupo exclusivo os eumintos eles têm essa relação dos nematórios os outros pernos isso dos protozoários não só os protistas essa parada estou ligada então então outros agentes infecciosos não parasitários também podem cursar com a eosonofilia tais como a febre escarlatina a coquidioomicose ou seja doenças causadas por fungos contudo elas não são persistentes ou seja não duram meses certo? cabendo ao analista observar sempre os hemogramas anteriores e os próximos exames de sangue periférico para observar a normalidade da contagem dessas células após eventuais terapias certo? então a reação eosinofílica é resultante de contato entre o parasita e as células do organismo que vão sinalizar lá para os linfócitos do perfil TH2 que vão ser ativados as citocinas específicas vão ser secretadas então a gente vai recrutar mais eosinófilos para solucionar essa doença parasitária então quanto mais complexo for o ciclo do parasita dentro do organismo passando pelo fígado pelo pulmão pelos músculos maior vai ser a taxa de eosinofilia por quê? porque quando ele entra nesses tecidos ele vai o tecido vai puxar mais eosinófilo e vai acabar recrutando para a corrente sanguínea uma produção ainda maior de eosinófilos então quando os parasitas se limitam ao tubo digestivo a eosinofilia ela vai ser mais fugaz ela vai terminar mais rapidamente doenças como a leishmaniose visceral cursam com pancitopenias graves que é a leucocitopenia a plaquetopenia e a anemia sem característica de eosinofilia então aqui a gente já vê uma diferença a leishmaniose é uma doença parasitária mas ela não tem como característica o aumento dos eosinófilos ela vai ter como característica a pancitopenia que é o que? a queda dos leucócitos de forma geral a queda das plaquetas a queda dos eritrócitos de forma geral certo? é a maioria dos casos evolui para a morte né? as plaquetas da 115 tem que ir aí tudo isso tem que estar baixo os eritrócitos são normais acho difícil ela sair então pessoal era isso